Hoje que diz assim, o comando ls é muito utilizado pelos usuários do Linux. Uma das funções do comando ls é, letra A, criar diretórios, letra B, listar os arquivos de um diretório, letra C, mudar o diretório corrente, letra D, modificar a permissão de acesso de arquivos, letra E, abrir uma conexão telnet com outro computador. E aí pessoal, qual dessas é a resposta para o comando ls? Vem aqui comigo no Linux que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí na tela o terminal do Linux que eu estou utilizando agora, e se simplesmente agora eu resolvo digitar ls e pressiono enter, percebe que ele lista o conteúdo deste diretório. Quer dizer, ele exibe o que tem dentro desse diretório, ele vai listar o que tem dentro desse diretório, sejam arquivos, sejam diretórios, é isso que ele faz o comando ls. Agora, o comando ls tem variações que a gente pode utilizar aqui, e algumas eu acho bem importante que a gente pelo menos tenha em mente que existem essas variações. Então eu quero mostrar para vocês algumas delas, certo? Primeiro eu só vou dar o comando clear aqui para limpar a tela do terminal, e agora eu vou usar ls-1. Qual é a finalidade desse ls-1? É justamente apresentar, pessoal, a listagem dos arquivos desse diretório em linha, certo? Então se eu botar ls-1, percebe que aparece ali então a lista também, o conteúdo de arquivos de subdiretórios deste diretório, mas percebe que eles ficam agora em linha. Isto é uma variação que às vezes pode cair na prova também. Vou novamente aplicar aqui o comando clear, né? Outra coisa importante é que eu também posso aplicar a ordem inversa, a ordem reversa. Porque se eu botar aqui ls-1, percebe que o primeiro arquivo que aparece lá é bash history, né? E o último que está aparecendo na listinha ali é profile. Agora se eu fizer aqui ls, deixa eu botar o clear primeiro. Lembra que o último era profile, tá? Só botar o clear para vocês visualizarem. O clear limpa a tela do terminal para ficar melhor a visualização. Então ls-1 para listar em linha. E agora eu vou botar traço r justamente para mostrar essa lista em ordem reversa. Então eu vou botar ali traço r. Olha só, agora o primeiro arquivo ficou profile e o último ficou bash history ali. Porque agora além de ter pedido em linha com traço 1, eu também botei o traço r para pedir a ordem reversa. Isso também é importante perceber. Vamos fazer um clear novamente. Outra coisa que eu acho interessante a gente perceber aqui é que a gente pode apresentar esses arquivos de diferentes maneiras. Por exemplo, escolhendo mostrar em relação a data, muitas vezes classificar por tamanho. Então tem várias formas de listar, certo? E uma das que eu acho mais interessantes é a capacidade de listar exibindo as permissões. Então por exemplo, se eu colocar aqui ls-1 para mostrar em linha. E aí eu boto traço l, esse l é para mostrar a lista dos arquivos em linha, por causa do traço 1, com as suas devidas permissões. Então do enter, em vez de mostrar somente lá o nome do arquivo como estava aparecendo antes, percebe que aparece aqueles rw, rwr, drw, xr. Isso é a lista das permissões. E ali aparece ainda o usuário que tem permissão. O usuário veon, veon, veon é quem tem permissão. Então é interessante porque às vezes a gente quer visualizar também, não só a listagem dos arquivos, mas também a lista dessas permissões. Isso também é interessante a gente perceber. Então aqui eu mostrei não só o comando ls, mas algumas variações de utilização do comando ls, pelo menos algumas para vocês terem uma ideia, certo? Então quando ele diz o comando ls é muito utilizado pelos usuários do Linux, e uma das funções do comando ls é, sem dúvida nenhuma, listar os arquivos de um diretório. Por isso a resposta, a letra B de Brasil, esse ls vem de list. Para criar diretórios, que está aqui na letra A de América, é o comando mkdir. mkdir, esse é para criar diretórios. O da letra C dizia mudar o diretório corrente, esse é o comando cd, cd e o nome do diretório, ele altera, ele muda o diretório corrente, muda o diretório atual. A letra D dizia modificar a permissão de acesso de arquivos, isso normalmente a gente faz com um comando chamado chmod, chmod, é o comando que a gente usa para modificar a permissão de acesso dos arquivos. E a letra E, abrir uma conexão telnet com outro computador, pode ser feito com o próprio comando telnet. O próprio comando telnet é um dos comandos que permite abrir conexão telnet com outro computador, para fazer o que a gente chama de controle e acesso remoto de outro computador, através da rede que estamos operando. Mas aqui como ele pediu só listar, o comando ls por si só, de forma bem simplista, é listar os arquivos de um diretório como descrito aqui na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta...